Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou Edinho RJ, juntos novamente para falarmos aqui de Vasco, mas só que não. Estou passando aqui para avisar você que está acostumado com a nossa live sempre começando às 21 horas. Hoje, a gente teve um consenso ontem na live e nós resolvemos começar a live um pouquinho mais tarde hoje. Então, a live de 21 horas, na realidade, vai começar às 23 horas. Então, 11 da noite, a gente está por aqui para conversar com você e debater os assuntos do Vasco no dia de hoje, da semana e conversar sobre o próximo jogo do Vasco, enfim, as nossas resenhas da sua noite aí de segunda a sexta, tá bom? Então, lembrando, a live começa sempre às 21 horas, hoje, excepcionalmente, a gente está passando para as 23 horas e eu conto com você. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho, às 23 horas, eu, Pedrão, Alexandre, Rodrigo, o Dibe e o Canelas. A gente deve estar por aqui para azucrinar a cabeça de vocês e conversar sobre o nosso, a nossa maior paixão, né? O Vasco da Gama, tá bom? Um abraço, 23 horas, a gente está aqui com um bate-papo de sexta. Te aguardo, até lá.